Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Gente, meu cabelo tá meio quebrado por causa da descolorização, né? Aí eu tô fazendo cauterização nele, hoje é dia de lavar e de hidratar, mas aqui nesses cantinhos aqui, porque também quando tá nascer os cabelinhos a gente não faz selagem, é assim mesmo. Mas aqui atrás ele tá normal, é só aqui na frente mesmo que dá uma quebradinha. Mas não estou aqui pra falar disso. Ó, meu marido trouxe pra mim um balde, ó, gente. Esses baldes de padaria, ó. Trouxe pra mim, que legal. Muito bom. Gente, ó, minha área já tá terminada aqui, ó. Lavamos ontem ali o skate dos meninos, coloquei roupa no varal aqui, foi material que sobrou, glória a Deus, aleluia. Aí a gente vai chapiscar a parede ali atrás, aqui, ó. Não tem mais problema de quando chover, é caído. E vou mostrar pra vocês a área, aqui. Coloquei a máquina aqui, como eu queria. O tanque de um bojo. Ó, roupas brancas de muro. Vou enxaguar antes de trabalhar. Aqui é o quadro, vou lavar. Não fala que tá encardido não, porque ele foi comprado essa semana. E é pra fazer café assim mesmo, né? Não tem como. Ali são panos de pratos de muro, né? Aqui é roupa colorida preta, roupa preta, no balde preto ainda. Tá vendo? Então, aqui, ó. Ficou assim, ó. Minha pia, meu tanque. Aqui ficou a bancada, né? Essas bancadinhas aqui, né? Eu não quero nada bancada. Falei, tá bom, marido. A máquina. E aqui, eu coloquei, por enquanto, essa mesinha aqui, que eu utilizava. Mas a minha irmã de Vitória me dão a ideia de fazer uma bancada aqui. A bancada mais larga, né? Que serve pra colocar alguma coisa. Serve até aí eu mando fazer as banquetinhas ou eu compro pronta. E fica também tipo uma mesa de alimentação também. Gostei da ideia. Então, gente, ó. Vocês lembram que antes era aqui, né? A mesa era aqui. A mesa não. A... A gente derrubou no varal, gente. É... O tanque era aqui. Então, achei que ficou... Tinha ficado feio, né? Porque quem vinha de lá, ó. Abriu o portão e vinha de lá, já vinha o tanque feio aqui. E aqui não. Ficou tudo quietinho. Quem vem de lá... Eu vejo quem vinha de lá, mas tipo, ninguém viu nada que tá aqui. É... Gostei. Graças a Deus. Muito obrigada a Deus. Ah, gente. E também vinha aqui. Aqui também ele fez isso aqui, ó. Mas Belinha não deixou. Ele fez isso aqui pra... Os pés de Belinha. Os pés de Belinha. Ali é o varal. Spike está lá na casinha dele, que a gente também vai consertar. É... Belinha fez um estrago ali. Mas, gente do céu. Babado, né? Sarah Kelly recebendo auxílio emergencial fazendeira. É... Ganhando sei quanto aí do YouTube. Hum... Tirando de quem precisa. E eu vi ali também num vídeo assim por alto agora de manhã da cheira do canal de Iguabama. Que ela falou que vai parar de fazer queijo. Uai, será que vai entregar a fazenda? E também vi um comentário também lá que a Gordinha... Que a Gordinha Lenta também tava mamando na teta aí do auxílio emergencial. Né? Mas a Gordinha, né? Ela recebe do YouTube, né? É... Não é fazendeira. E a Sarah Kelly fazendeira. Vendedora de queijo. Cheia de vaca. É... Muuu... Cheia de vaca aí. E recebendo do auxílio. E muitos também falaram que a Gordinha Linda não precisa, né? De tá recebendo aí o auxílio. Porque a Gordinha Linda... É... Ganha muito bem do YouTube, né? Que com as desenhas pesadas dela aí que ela ganha muito bem do YouTube, né? Dizem aí, né? As colegas de plantão. Mas... Eu vou dar um desconto... Nesse aí pra Gordinha Linda, porque a Gordinha Linda não é fazendeira. A Gordinha Linda não tem um monte de vaca e nem boi aí, né? Pra cruzar um com o outro, pra render. Não faz queijo, né? E não tem fazenda. Mesmo que é alugada. Mas é ela que toma conta. E recebendo o auxílio. É, Sara Kellen. Agora eu não vou te defender, não, Flo. É... Você pode chorar aí. É... Lágrimas de crocodilo. Que eu não vou te defender, não. Não vou mesmo, né? Ficou feio. Eu acho que... Que... Pra quem não quer ver a verdade, né? A verdade está estampada aí. Né? Auxílio emergencial. De 1.800 reais. Que deve estar o marido junto, né? É... Fazendeira. E tirando aí... Vem de leite. Vem de queijo. E tirando aí... Do pobre que está precisando... Né? Se alimentar. Igual eu falei. Em nenhum momento eu escondi que... Eu ia receber o auxílio. Porque... Eu recebo bolsa família. Não é muito. Mas... Mas... Eu já recebia. E o meu auxílio caiu diretamente aí na minha conta. Então, eu não tive que fazer nada, né? Pra... É... Esse auxílio chegar até a mim. Só fizeram o bloqueamento do Bolsa Família. E veio o auxílio, né? Que está me ajudando agora. Né? Eu aí... De quarentena. Pra falar de quarentena, graças a Deus, hoje eu vou fazer uma faxina. É... É... Arrumei aí uma faxina com... É... Uma ex-papu a minha. Que aí... Ela estava precisando. E ela me mandou mensagem. Aí eu vou fazer de 15 em 15 dias. Né, gente? Então... É... Lá pra duas horas eu já estou de volta. E vou meter o sarrafo aí. É... Vou meter o sarrafo aí. Nas colégas. É... Agora eu vou ter tempo. Pra meter o sarrafo nas colégas aí. As coléginhas aí. E principalmente ainda na sala querida. Na sala querida. Você vai processar um monte de canais. Tu vai processar um monte de canais. Tu vai chorar. E tu vai mandar aí... É... Os seus seguidores. E muitos canais, né? Espero que um deles seja o meu, né? E... Depois eu vou ver esse negócio aí da... Gordinha linda. Se realmente... Ela também recebeu auxílio. Ó, gente. Sabe o que é isso aqui? Pão e biscoito. Gente... É... Meu marido... As crianças... Fazer o café. As crianças, elas dormem por último. Porque elas ficam assistindo televisão. E eu já falei com elas. Aqui, ó, gente. Aqui ficou o espaço da máquina. Tá vendo? Tá ali a cadeira que queima. Não colocou o celular pra carregar. Aqui, ó. Ficou o espaço da máquina. Aqui. Tá bom? E com o tempo, a gente vai fazendo o que tem de fazer lá fora. Não devemos, né? Querer abraçar o mundo de uma vez só. Então, é isso aí, gente. Eu vou organizar isso aqui pra colocar o amigo do café. Gordinha Linda, Sara Kelly, recebendo auxílio emergencial. E Sara Kelly, fazendeira. E Sara Kelly, fazendeira, fazendeira de queijo aí. Dizem que parou de fazer queijo. Será mesmo? Ah, Sara Kelly, agora tu achou. É, e não achou só com a Gordinha Linda, não. Tu agora achou com muitas youtubers aí mamando, né? Em vez de mamar no peito da vaca lá, mamando aí no auxílio emergencial, sem você precisar. É, Sara Kelly. Você sabe aí que muitos tem tempo aí, né? E vão atrás e descobrem e jogam na rede. E se jogou na rede e pegou o peixe, nós pegamos o gancho. É, eu vi que aqui, vou falar onde que eu vi, gente. Eu vi, eu vi lá na comunidade da Lin Silva, pra depois não falar que eu tô pegando o gancho aí, né? Sem falar de onde foi. Peguei o gancho da Sara Kelly no canal da Lin Silva e da Gordinha Linda. Eu peguei lá no canal da Sheila Negra Obama e em outros canais por aí. Acho que também foi no da Ritinha Gosa. Ah, no da Ritinha Gosa. E quem falou que a Sara Kelly ia parar de fazer queijo, fazer queijo, foi, foi, foi a Sheila do canal Negro Obama. Tudo mamando aí, né? Na tetinha do auxílio emergencial. Bom dia, gente. Boa segunda-feira. Sumi aí, é porque eu tava tentando colocar em dia. Vou fazer o café, passar o uniforme do marido, vou fazer a faxina. Duas horas eu tô de volta. E tem mais, ó. Fico aí com o olho de coruja. Tchau.